Os candidatos à Prefeitura de Curitiba assinaram na tarde desta quinta-feira um Pacto pela Paz no segundo turno das eleições municipais de 2024, dentro da campanha que o Tribunal Regional Eleitoral do Paraná realiza este ano. Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB, estiveram na sede do TRE Paraná com o presidente Sigurd Roberto Benson. A reportagem completa você confere amanhã no Paraná em Pauta, edição manhã.